Na fazendinha, tropa do professor Na fazendinha, tropa do professor Faz muita atividade com o horror do youtube do professor Na fazendinha, professor É o complexo Hoje tem aula, B Tu sabe o que eu tô falando Hoje tem aula, B Tu sabe o que eu tô falando Matéria de hoje é muita putaria revoada Moçosa com a tropa do mano, então vem sentando Sentando, sentando, sentando O patroa do professor, o trem mais caro do comando Então vem sentando, sentando, sentando O patroa da fazendinha, o trem mais caro do comando O patroa do complexo, o trem mais caro do comando O patroa da fazendinha, o trem mais caro do comando Então vem sentando, sentando, sentando Então vem sentando, sentando, sentando O patroa do professor, o trem mais caro do comando Professor, na fazendinha, tropa do professor Na fazendinha, tropa do professor Professor, na fazendinha, é o complexo Hoje tem aula B, tu sabe o que eu tô falando Hoje tem aula B, tu sabe o que eu tô falando Matéria de hoje é muita put***', é afevoadacription Com a tropa do mano, então vem sentando Sentando, sentando, sentando Ele patrofa do professor, o trem mais caro do comando Sentando, sentando, sentando O passo é só da fazendinha, o trem mais caro do comando Ele patrofa do complexo, o trem mais caro do comando O passo é só da fazendinha, o trem mais caro do comando Sentando, sentando, sentando Então vem sentando, 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 sentando O patroa do professor, o trem mais caro do comando do professor A fazendinha, e olha o professor A fazendinha